Os parques nacionais são conhecidos como oásis verdes, lugares de natureza selvagem e natureza intacta. Nestas áreas especialmente protegidas, a natureza ainda chama a atenção e as pessoas só intervêm quando necessário. Muitas pessoas buscam recriação ou por aventura em áreas protegidas e reservas silvestres. Quer sejam caminhantes experientes, entusiastas de esportes radicais, caçadores ou famílias comuns e uma viagem de fim de semana. É um fato que as pessoas desaparecem inexplicavelmente nos parques nacionais repetidas vezes. Alguns são encontrados novamente, mas muitos não o são. Nos últimos anos, silvicultores, guardas florestais e socorristas das montanhas revelaram o que realmente se passa nos parques naturais e porque essas pessoas desaparecem. Neste vídeo, olhamos agora o destino das pessoas que desaparecem misteriosamente nos parques nacionais, assim como alguns casos inexplicáveis nestes parques. Parques nacionais, lugares de recriação ou armadilhas traiçoeiras Os parques nacionais existem em todo o mundo. Entre os parques nacionais mais famosos e maiores do mundo estão as vastas paisagens florestais e montanhosas dos Estados Unidos. Nomes como Yosemite ou Parque Nacional de Yellowstone são familiares em todo o planeta. Associamos automaticamente estes lugares com a bela natureza, paisagens únicas, oportunidades infinitas para caminhar e relaxar longe da agitação da vida cotidiana. Mas o que os responsáveis por razões compreensíveis não fazem grande alarde é o número das pessoas que desaparecem sem deixar rastro a cada ano nestas maravilhas naturais. Estatisticamente, mais de uma pessoa desaparece a cada semana nos 62 parques naturais e nacionais. Caminhantes desaparecem sem deixar vestígios. Caçadores relatam experiências estranhas e assustadoramente, muitas vezes são crianças que são subitamente arrancadas do meio de suas famílias em um passeio recreativo. As autoridades de parques nacionais anunciou que mais de 230 milhões de visitantes usaram as áreas de recriação em 2020. O número de pessoas desaparecidas de algumas centenas por ano ainda parecem baixos, tendo em vista o grande número de visitantes. No entanto, é espantoso o destino das pessoas que se perdem nos parques nacionais, desaparecem sem deixar rastro ou simplesmente são mortas. Guarda-parques revelam Algumas pessoas aparentemente pensam que deveriam haver mais avisos sobre os perigos nos parques nacionais. Nos últimos anos, alguns guarda-parques têm espalhado verdades chocantes em seus canais de mídia social sobre o que realmente acontece nos parques nacionais. Um desses homens, que agora se revelou, trabalhou para o serviço de parques nacionais na Smoky Mountains, no sul dos Estados Unidos, por mais de 10 anos. Ao longo desse tempo, o homem foi capaz de obter informações interessantes sobre os estranhos acontecimentos nos parques nacionais e, eventualmente, viu como seu dever humano compartilhar as advertências com as pessoas deste mundo. Este honesto guarda admitiu primeiro que o desaparecimento de muitas pessoas poderia ser explicado de uma maneira muito simples. Ele apontou que cada vez mais pessoas que são caminhantes completamente inexperientes iriam para as montanhas. Por sede de aventura ou pura ignorância, eles fazem passeios que realmente exigem equipamento e experiências especiais. Muitos dos aventureiros inexperientes pagam por esta ingenuidade uma morte. Na opinião do guarda, muitas pessoas hoje subestimam sua força diante das poderosas forças da natureza. Eles não aceitam avisos de calor, perigo de incêndio ou chuvas fortes, como se fossem vulneráveis e soubessem tudo. Eles se colocam em perigos inimagináveis. Em muitos parques nacionais no sul dos Estados Unidos, as temperaturas atingem entre 40 e 50 graus Celsius durante o dia. As pessoas inexperientes nunca devem passar mais de uma ou duas horas no calor ao ar livre. Somente as horas frescas da manhã são adequadas para caminhadas e, no máximo, até meio-dia. Os visitantes devem procurar por um lugar de abrigo com sombra. Naturalmente, aqueles que procuram recriação nestas áreas excepcionais também precisam sempre de bastante água. Infelizmente, em seus longos anos de serviço, o guarda florestal descobriu repetidamente que pessoas desprevenidas fazem um passeio de várias horas com uma garrafa de meio litro de água ou mesmo sem nenhuma água e ficam, então, surpresas com a natureza implacável. O guarda florestal continua a advertir especialmente os jovens para não caminharem sozinhos nos parques e também não se juntarem a estranhos. Sempre há relatos de pessoas estranhas nos parques nacionais que se aproximam dos caminhantes ou aparecem, de repente, nas trilhas de caminhada. Se outro visitante do parque nacional não parecer um caminhante, pessoas cautelosas devem definitivamente manter distância e não confiar em ninguém. Nunca se pode descartar completamente que criminosos violentos e psicopatas usem a natureza remota para atrair pessoas insuspeitas para armadilhas. Muitos dos casos de pessoas desaparecidas infortúnios podem, portanto, ser explicados desta forma triste, mas muito simples. Mas as respostas não são de forma alguma tão simples para todos eles. O guarda florestal também admitiu abertamente isto. Chocado, ele relatou pessoas que estavam a apenas um minuto de distância em uma área de acampamento cercado e praticamente desapareceram no ar. Apesar das medidas de busca imediata, muitas vezes não era mais possível encontrar sequer um rastro destas pessoas. Outra verdade chocante sobre os parques nacionais que este guarda admitiu abertamente pela primeira vez são os avistamentos de grandes criaturas semelhantes a humanos, que permanecem pela metade na escuridão da floresta e só ocasionalmente cruzam o caminho das pessoas, seja sombriamente ou de verdade. Surpreendentemente, avistamentos de humanoides superdimensionados ocorrem em todos os Estados Unidos. Você provavelmente pensa imediatamente na criatura do pé grande, e é exatamente com isso que estes avistamentos são equiparados. Há cerca de mil avistamentos do pé grande ou de seres humanos gigantes a cada ano nos Estados Unidos. Cepos de árvores invertidas Um detalhe excitante em torno de criaturas gigantescas escondidas em parques nacionais poderia ser o fenômeno de cepos de árvores virados para cima. Repetidamente, os guardas encontram estes estranhos fenômenos naturais e simplesmente não conseguem explicá-los. Às vezes, parece que uma criatura gigante simplesmente arrancou uma árvore do chão, a quebrou com um fósforo e depois bateu com o toco no chão de cabeça para baixo. Mas este não é de forma alguma o único fenômeno que aponta para a existência de forças extraordinárias em parques nacionais. Além dos estranhos casos de pessoas desaparecidas, que discutiremos em mais detalhes em um momento, há forças inexplicáveis da natureza que fazem os guardas e os curiosos estremecerem. No dia 27 de janeiro de 2018, uma força desconhecida estilhaçou mais de 100 árvores no Parque Nacional Olímpico, no noroeste dos Estados Unidos. Somente ventos fortes ou algum outro fenômeno meteorológico poderiam ter sido responsáveis, mas não houve tempestade, terremoto, deslizamento de terra ou outro evento em comum na área naquele dia. Na noite anterior, os visitantes do parque haviam apenas relatado ter ouvido um tremendo estrondo. Mas realmente o causador de tudo isso ainda não foi descoberto. Sobreviveu seis dias na selva Que coisas extraordinárias acontecem em parques nacionais e forças que nem sempre podem ser explicadas é demonstrado por mitos, tais como o desaparecimento de Katerine Van Naust, de oito anos. A menina estava de férias com sua família no Devil's Den State, no norte dos Estados Unidos, em 1946, quando de repente desapareceu de seu acampamento. Como acontece com tanta frequência, inicialmente não havia nenhum vestígio da criança, nenhuma pegada, nenhum objeto perdido ou galhos caídos indicavam o caminho que a menina havia tomado. Os pesquisadores vasculharam a área ao redor do acampamento por dias, chamando pela menina e procurando até mesmo a menor pista, em vão. Por incrível que pareça, a criança foi encontrada seis dias após o seu desaparecimento. Quase ninguém na equipe de busca havia pensado ser possível encontrar uma criança desta idade viva após seis dias. Embora fosse junho e estivesse agradavelmente quente mesmo no norte dos Estados Unidos, as noites estavam ficando frias e a garota só estava usando um traje de banho quando desapareceu. As equipes de busca ficaram ainda mais surpresas quando a criança foi encontrada em uma caverna sem nenhum sinal de ferimento. O incrível é que esta caverna estava a 48 quilômetros de distância e 183 metros acima do local onde Katerine havia desaparecido. A garotinha disse a seus socorristas que estava andando há apenas três dias e, depois, se escondeu na caverna. Isso significa que a criança tinha andado cerca de 16 quilômetros por dia em um traje de banho. Katerine prosseguiu dizendo que, quando chegou à caverna, ela pensou que ia morrer, mas ela disse também que não tinha medo disso. Outros não escaparam com um susto Infelizmente, as histórias de mistério nos parques nacionais dos Estados Unidos nem sempre se revelam tão bem quanto no caso de Katerine Van Naust. Para uma mulher adulta que se perdeu no parque nacional Devil's Den nos anos 90, sua incursão no deserto terminou fatalmente. Tendo-se perdido, ela vagou pela imensidão do parque durante 17 dias e morreu tragicamente a apenas 50 metros de uma estrada. A floresta era tão densa neste ponto que a mulher completamente exausta não conseguia ver a estrada que a salvou. Em agosto de 2017, Rodney Letterman, de 33 anos, desapareceu sem deixar rastros no mesmo parque nacional. O amigo de Rodney voltou para o carro apenas por pouco tempo para pegar algo. Quando ele retornou, Rodney, que estava esperando apenas alguns metros de distância em um caminho florestal, simplesmente desapareceu. Apesar de uma busca intensiva, o jovem nunca mais pode ser encontrado. Em 1991, o experiente caminhante e caçador Dan Campbell desapareceu sem deixar rastro no parque nacional de Yellowstone. Dan tinha sido levado por um amigo ao Hellroy Creek Trailhead em abril daquele ano, acompanhado por seu cão para coletar chifres que ele então pretendia vender. Quando o homem de 47 anos não apareceu na casa de sua parceira após vários dias, ela alertou a polícia. Apesar de uma busca intensiva, Dan e seu cachorro continuaram desaparecidos. Nenhum sinal de acidente e nenhum vestígio apontava para o paradeiro do homem. Depois, as autoridades descobriram que Dan estava em dificuldades financeiras. Não descartaram que o experiente caminhante e caçador da montanha pudesse simplesmente ter fugido. A família de Dan não quis aceitar esta explicação e continuou a procurar por semanas sem sucesso. Após o dramático desaparecimento de Dan Campbell, houve acusações de assassinato e insinuações viciosas por parte da família de Dan. Eles simplesmente se recusaram a acreditar que o homem de 47 anos tinha desaparecido de suas vidas sem deixar rastro. Você pode pensar que casos como este só acontecem nos Estados Unidos ou em lugares distantes, mas você está errado. Os parques nacionais são geralmente mais gerenciáveis em nossas latitudes, mas mesmo aqui as pessoas desaparecem a cada ano ou têm acidentes e encaminhadas. Acidentes trágicos são particularmente comuns nos Alpes. O serviço de resgate nas montanhas tem cerca de 200 missões por ano à procura de pessoas desaparecidas. Nos Alpes, também muitas pessoas sucumbem à ignorância ou a uma busca tola de aventura, ou desaparecem sem deixar rastros. Somente nos últimos anos, o destino de 12 pessoas que desapareceram nos Alpes da Baviera não pode ser esclarecido. O fato é que nós humanos ainda subestimamos o poderoso poder da natureza. Talvez realmente não saibamos o que está escondido nas profundezas de nossas florestas e reservas naturais e que forças misteriosas estão em ação em florestas densas e ambientes naturais solitários. É claro que, como sempre, queremos saber o que você pensa sobre esses estranhos acontecimentos nos parques nacionais. Você tem uma explicação para tudo isso? Deixe a gente saber nos comentários abaixo.